Música Eu, Jaime Souzeré, e estou tendo esse privilégio de estar de fronte de você aqui agora, na minha família, teve que se fazer uma escolha. Todos deixaram de estudar para trabalhar para eu me formar. De ser o homem filho de Oxalá, mas que tem como ajuntó a minha mãe Oxum. Música Sem folha, não há orixá. E hoje, muitas delas foram enfeitar com as bênçãos de Ossanhe, o plenário da Câmara de Vereadores. É, foi dia de festa e o grande homenageado, o professor Jaime Souzeré, chicarangoma do terreiro de Tanuri Junçara, chegou ao Salão Nobre, ao som dos atabaques. Música Vestido de branco, o filho de Oxalá veio de gravata amarela. Afinal, nessa cidade, todo mundo é do Xum, e emocionado, recebeu a medalha Zumbi dos Palmares. Dentro do que eu tenho feito, eu tenho me empenhado a ser um bom chicarangoma, a ser um bom cidadão, a ser um bom homem do candomblé, mas acima de tudo, feita a caridade. E eu acho que o meu coração ainda comporta mais e mais vezes fazer a caridade. Música Se você tiver de construir uma consciência negra, você tem que começar pelas fórmulas de resistência. E quem mais resistiu a concepção negra de humanidade, a uma ideia étnica em relação ao povo negro, foi o candomblé. Música Primeiro, o candomblé trouxe uma coisa fantástica, a possibilidade de você, na condição de negro ou negra, revelar uma divindade. Então, o candomblé trouxe a possibilidade dos negros serem um santo, receber um santo. O que é muito importante, porque vem em contradição da religião da época, o catolicismo, que fazia questão de dizer que o negro só tinha uma vinculação, por causa da sua cor da pele, com o diabo. De modo que o candomblé foi aquele que disse, não, se existe espírito, ele não tem cor. E se ele não tem cor, cabe no corpo do negro. Então, esse é o primeiro papel fundamental que o candomblé fez. E o candomblé fez um papel muito melhor. Ele não admitiu, durante toda a sua vida, de que apenas porque você é negro, que você é do candomblé. O candomblé abriu espaço para pessoas de todas as cores. E eu sempre digo que no candomblé o santo dança de olho fechado, porque ele não quer saber a cor da sua pele. Ele quer saber o que você pode fazer com essa santidade para ajudar o próximo. E a terceira questão importante do candomblé, que me orgulha muito, é que nós tomamos a benção a qualquer pessoa, de qualquer cor. Então, esse foi o trabalho da religião do candomblé. De forma pacífica, de forma consciente, explicar às pessoas que corpo é um estágio. O que importa é o seu espírito, a sua alma. Daí eu dizer para você que o primeiro movimento de resistência e de consciência negra foi o candomblé. Ajaio! Ajaio! A negritude tem uma marca, uma marca que tenta diblar o sofrimento, que é evidente, através das manifestações que lhe dê uma resposta lúdica. Eu chamo de resposta de alegria. Para alguns pensam que eles não estão ligando para esse lado do sofrimento, mas para muitos sabem que isso também é uma resposta muito grande e que muitas vezes irrita muito mais aqueles que pensam que o negro deve ver sempre sofrendo. Então, quando ele se levanta desse sofrimento e consegue transmitir essa sensação de carnaval, que é uma sensação de independência, de fazer abatucado, de fazer abuso, fazer o movimento, é um ponto interessante dessa característica do pessoal que veio de África. Porque o pessoal que veio de África, veio com essa ideia de ritmo, veio com essa ideia de dramatização, de contar mitos, de fazer movimentos, de sair à rua, de fazer passeatas, caminhadas, andar junto. E isso é a essência, me parece, do carnaval negro. A coisa da coreografia, a coisa do cantar, cantar coletivo, a coisa dos tambores, o ritmo criado coletivamente, a coreografia e absolutamente consciente de que aquilo é para vingar sofrimentos. Toca que eu quero ouvir seu som gigante. Toca que eu quero me balar. Do ala de Oxalá. Toca que eu quero ouvir seu som gigante. O Afoxé eu acho a forma mais suprema de resistência. Por quê? Porque o Afoxé recorta o carnaval, ou seja, é uma agremiação que vai brincar, mas que vai fazer um recorte importante com a tradição religiosa negra. O Afoxé diz que vem do candomblé. E diz de maneira absoluta que o candomblé não para, apesar de descansar durante o carnaval. E vai para a rua com duas características que a sociedade, às vezes, na época temia e até perseguia. Brincar enquanto negro e brincar enquanto negro, lembrando que é também relacionado, essa brincadeira, às suas crenças religiosas. Cada reduto religioso tinha o seu Afoxé. E as pessoas conheciam, esse é do bairro tal porque lá é o candomblé tal. Esse é de fulano de tal porque lá o candomblé é de fulano de tal. E as personalidades mais importantes saíam nesses Afoxés. Eu digo sempre, com todo respeito, minhas mães e meus pais, que sempre cada bloco desses tem uma mãe de santo, um pai de santo de plantão. Não só para resolver problemas, para que o bloco viabilize, mas também para que se faça um desfile sem nenhum tipo de problema e todos cheguem em casa com grande harmonia. Que eu chamo de avô dos blocos modernos. Por aquelas pessoas que saíram na rua e sofreram discriminação em nome dos orixás, dos vodus e do inquice, para mostrar que esse santo também permite que as pessoas brinquem e extravasam. Então o Afoxé, para mim, é essa essência fundamental que deve ser revista, deve ser recuperada. O Badawe é aquele fenômeno que incorpora elementos pop também ao seu cortejo, que é a invenção fantástica de Moa do Catandê, e que a gente sabe feitamente que ele teve consciência de jogar um produto que tem negritude, mas tem modernidade. Os desfiles do Badawe na rua eram uma verdadeira obra de arte, né? E primava muito pela estética. E aí eu me lembro bem do meu irmão Moa, que se preocupava com a questão da qualidade, a qualidade da fantasia, a presença na rua. O que fez com que alguns compositores descobrissem ali a fantasia, a beleza, o moço lindo do Badawe. era exatamente aquele negro que naquele dia botava pra cabra, como diz o outro. E se fantasiava muito a esse nível. Então o Badawe tem essa atração visual, e esse espaço libertário em que era o único bloco em que as mulheres tinham ampla participação. Porque esses grupos, eles se organizavam pequenos, pequenos grupos, e esses grupos tinham uma identidade entre eles, né? A identidade às vezes profissional, a identidade às vezes de bairro, a identidade às vezes religiosa, identidades religiosas que faziam com que você se aglomerasse com aqueles que você conhecia, e a partir daí você ganhava a rua pra manifestar a sua passagem pelo carnaval. Esses grupos pequenos depois se tornam grupos maiores, mas sempre com a característica de pessoas que se conhecem, de pessoas que têm uma identidade étnica, de pessoas que têm um propósito de usar o carnaval pra descontar o que a vida amargurada lhe oferecia. Tinha uma determinação, não oficial, mas de certa forma uma determinação ligada à estrutura da cidade, de que os negros fariam o seu carnaval na barroquinha, e a elite faria seu carnaval na Cidade Alta, no caso da Cidade Alta seria a Praça Castro Alves. Os negros revivendo e retomando a questão das suas tradições, com seus tambores, agora com o sopro, etc. E o pessoal lá de cima da elite fazendo um desfile que lembrava muito a ópera italiana, com aquela postura do pessoal visto de cavaleiro, etc. Então você via bem que a cidade era extremamente representativa do ponto de vista de apetidões artísticas, vamos chamar assim. Mas os negros fizeram o Barça-Sapateiro e um dia resolveram subir a barroquinha e tomar, eu diria assim, tomar o espaço da Praça Castro Alves. E uma das entidades que cumpriu isso, era a maior entidade da época, era o Vai Levando, que era uma entidade fantástica, que reunia quase 2.500 pessoas, pessoas trajando lindamente com suas indumentárias, na época que você trajava com suas indumentárias, com um conjunto de sopro fantástico, que vinha da fusão do pessoal da marinha, do pessoal do exército, do pessoal da aeronáutica, que tinha um sopro de qualidade, porque tocavam nessas bandas, tinha uma bateria fantástica e impressionou muito pelo volume. E na cidade aqui, em Salvador, tem sempre essa história de impressionar pelo volume, mas temer pela quantidade. E a partir daí começou-se a pensar um pouco essa questão de muitos negros no meio da rua fazendo carnaval. Música É preciso fazer o marco histórico da questão de Léaê, né? Ele é que rompe com essa indigestão de uma longa época em que os negros não podiam sair na rua para comemorar um sistema fechado, um sistema ditatorial, e eles vão de encontro a esse sistema e se lançam com uma proposta negada pelo próprio sistema, que é a questão racial. E eles se colocam com essa coisa no meio da rua, protegido também pelas entidades religiosas, e na primeira vez que desfilou em Léaê, né? Desfilou com a minoria de participantes e a maioria de agentes policiais ávidos a entender o que é que eles iam fazer. A ideia é que eles iam tomar a cidade e promover depredações, coisa que absolutamente não passava pela cabeça de ninguém, mas era aquele medo de negro quando se organiza. Ora, esses negros sofreram tanto, esses negros têm tantas dificuldades, esses negros precisam recuperar algo que ele perdeu. E quando eles se reúnem, o que é que pode acontecer? Posso ser que eles venham para a rua reivindicar uma dor, uma melancolia, uma forma revolucionária de ser. Mas, na verdade, era um discurso de negritude ligado ao surgimento do movimento negro, mas para dizer que negro também tem que buscar sua emancipação e tem que reconhecer que a sociedade é uma sociedade racista e que é do negro que tem que partir e a destruição desse estigma. E, a partir daí, foi escolhida a música como elemento denunciador, como elemento que vai fazer o élite, o discurso, a prática política e a denúncia. E, a partir daí, surgem os outros blocos, uma lei de baleia, o lodum, etc., que são agremiações fantásticas, símbolos de resistência, e, acima de tudo, preservando a matriz perspectiva familiar, perspectiva religiosa, mas acrescentando elemento novo, o discurso político. E esse discurso político foi, então, boa hora de que, a partir daí, todo um contexto de cidade passa a observar o negro de outra forma. Passa a descobrir, inclusive, que existe racismo. Então, eles foram responsáveis por dizer que, olha, talvez vocês estejam enxergando errado, mas essa cidade, existem determinados grupos, de maioria, estão alijados do processo de produção, do processo político e, por fim, do processo até educacional. Mas a gente vai fazer isso da seguinte forma, nós vamos fazer isso em forma de música, nós vamos denunciar pela arma mais poderosa que o negro pode ter, pela beleza, pela plasticidade e pela sua melodia. O lodo negro é leite, é negritude, deslumbrante, porque magnitude. Integra no canto toda massa que vem para a praça se agitar, salvador se mostrou mais alerta com a fronoduma, canta, chora a viola! E ae 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 O samba não há malê Malê de balê São duas dinâmicas importantes O Ilê se inspirou e se inspira no samba tradicional Já o Malê de balê se inspira, eu diria assim, em alguns segmentos ligados à tradição africana, ou seja, o candomblé Então, como o candomblé tem na música o suporte oficial, diríamos assim, para a dança O Malê vai pelo caminho do candomblé para chegar à expressão da dança É que se não houver a música adequada, elaborada, não haverá a dança Então eles têm um cadenciamento diferenciado dos outros blocos africanos Eles fazem um andamento para que toda a sua plateia de aficionados possam dançar O Malê tem essa particularidade Por outro lado, as músicas também do Malê têm uma dinâmica rítmica própria para apreciar a letra e para dançar o balé Por isso que ele é Malê de balê É preciso também lembrar que o Malê de balê traz duas expressões importantes O Imalê, em homenagem à Revolução Malê É Iorubá, né? Exatamente, Iorubá E de balê, que é uma característica de uma indivindade da cultura religiosa africana, que é Inhansã Então não é à toa que eles fazem a sua apresentação na base da dança Um outro recorte especial é que eles são os eternos protetores da Lagoa do Abaité Quando não se falava em ecologia, o Malê de balê já tomava conta daquelas dunas Já tomava conta daquele espaço, que é uma representatividade da nossa questão ligada à água Eu devo dizer para vocês que, se fosse possível, eu lhe convidaria para fazer alguns passos de balé Eu sei que você dança Não, você dança Lá embaixo com o Malê de balé As agremiações, nós temos o Malê do balé, nós temos o Ilê, nós temos o Lodum E a partir daí o povo começou a considerar que embora essas agremiações tenham as suas sedes A convivência é aquele aspecto, eu chamo, da grande comunidade africana, é familiar Então tem gente que faz roteiro absolutamente rigoroso para passar em todos Porque tem que saber cantar a música de todos, tem que saber confraternizar com todos E aí surgiu aquela coisa que eu acho fantástica na Bahia Que é você não fazer do Carnaval o futebol clube Eu sou Ilê, não vou no lugar... Não, inclusive os cantores, os compositores de uma coisa fantástica na Bahia Faz para um, faz para outro No imenso colação, traidor Faz para o Ilê, depois faz a música do Lodum E aí isso se misturou de tal forma Que as rivalidades no Carnaval Não existe desse ponto de vista de rivalidade pessoal Existe a disputa da melhor música E isso é um ponto muito importante que unificou a alegritude da cidade Daqueles que vieram no navio negredo e se dispersaram pela questão da escravatura Hoje se reúne no navio que eu chamo da Barca da Alegria E da Barca do Respeito entre eles Na tradição religiosa do candomblé existem várias línguas Quando você se refere ao povo banto, você vai falar no que Congo ou no que mundo Agora, o que significa Bancoma? Reunião de pessoas? Para a alegria Na verdade os terreiros do candomblé não são só aqueles núcleos que vão cultuar o orixá São núcleos modernos, né? Pessoas ligadas a vídeo Hoje nós temos pessoas ligadas a informática Nós temos site ligado ao candomblé Mas já visto o site do terreiro Oxumaré De modo que a gente está aqui na terra Abençoado pelos orixás, Vodú, Siskis Para fazer o melhor Não é à toa que a gente tem um talento especial Que é ser o quê? Do candomblé Ah, o Bancoma, ele tem uma particularidade Ele pertence ao terreiro da finada Mãe Mirinha do Portão Tem uma particularidade importantíssima Que eles criaram um museu próprio Para preservar a sua memória E atualmente eles fizeram uma coisa inusitada Mas importante Eles instituíram uma espécie de núcleo para a venda de produtos de base africana De modo que aqueles que estão interessados em se embelezar e ficar africanizado Deverão procurar lá o povo do Bancoma Da minha mãe Lucinha Porque vai ter qualidade e preço conveniente Para se tornar um negão bonito assim como eu Ele está se firmando porque ele é uma proposta diferenciada Não é um bloco afro no sentido tradicional É uma nova configuração musical que se baseia na tradição banca Então você observe que o canto é diferente A pulsação é diferente Porque vem, de certa forma, de dentro do candomblé O candomblé é banca Vocês podem observar que eles utilizam muito instrumento de percussão Mas o maior instrumento deles são as vozes Você pode notar a repetição Cílulas repetidas E que se for repetida consequentemente Virará um mantra Por isso que ele é diferente Na verdade, o samba que é semba Nasceu na África Na região dos bantos E veio através do candomblé banto para o Brasil O candomblé se difudiu para o ritmo mais popular Então se a gente quiser dizer de onde ele veio Ele veio da nossa mãe África Olha, na verdade, Salvador sempre teve um vínculo com o samba Esse samba começou muitas vezes no Cássio Dourado Na Vera Bahia, como diz o samba Mais tarde foi para as escolas de samba, né, Jorginho? Tivemos várias Inclusive eu estava lembrando o diplomata de Amaralina Juventude do Garcia Juventude do Garcia Filho do Tororó Exatamente E esse núcleo de samba foi que deu essa semente para o samba de hoje Eles não deixaram, de certa forma, o samba morrer É uma outra estrutura Não é igual a escola de samba do Rio de Janeiro A nossa escola de samba desfilava Embolado, misturado com o povo Nós também podíamos entrar para dançar dentro da escola Essa era a diferencial Agora, eram celeiros de craques da criação musical Todo mundo que a gente conhece aí Negu de samba, né Todos eles vieram da escola de samba Grandes instrumentistas Buiqueiros, tamburileiros Lá sim, aqui era o reduto do samba Já é terça-feira o último dia de festa deste reinado Entre luzes e cores Os trios elétricos continuam enfeitando as noites baianas de carnaval Essa música de tocar no trio Vai ser incorporada com esses ritmos, né Africanos, né De movimentação E faz com que o frevo que era tocado antes Passe a ser tocado da forma mais abaianada possível Proposta para pular E é nesse momento Que Moraes Moreira passa a ser o primeiro cantor do trio elétrico Já trazendo uma novidade Integrada à questão do aspecto afro Que é o afoxé Ele vai pra cima do trio cantar o afoxé Então a gente queria incorporar aqueles elementos do bloco afro junto com a música Era a música preta do bloco afro com a música branca do trio O sonho da gente era fazer essa mistura Era fazer essa síntese Essa eletrificação do carnaval faz com que as unidades de blocos afro, né Começando pelo próprio Gandhi que resistiu muito A ter o seu trio Que não é um trio elétrico É uma espécie de carro de som Pra poder propagar o seu som e atingir a maioria dos blocos O IDEA também passa a ser o seu carro de som O seu cantor, a sua cantora Todos os blocos afro passam a ter esse dispositivo Como nós vivemos numa época em que a comunicação tem que ser feita via eletrônica Todos esses ritmos, inclusive o pagode Vai também pra cima do trio Vai levando a sua percussão eletrificada E faz com que aquela comunicação atinja o dançarino que está lá embaixo E até mesmo os cantores que estão lá em cima Música 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 Se a sociedade nos permitir É através da educação Que a gente vai poder contar a história muito diga da minha família pobre E a perspectiva de uma melhora da família negra no futuro Por isso que o meu apelo pelas cotas Agora, tem um detalhe da educação que a gente deve chamar a atenção São as crianças As crianças têm que ser tratadas de forma diferenciada Eu acho que as crianças devem se misturar Porque criança não é racista Criança aprende racismo pela TV Aprende na sua estrutura familiar De modo que hoje a minha grande esperança É a salvação desses meninos que virão Com a cabeça diferenciada Música Quando vai envelhecendo Há uma inversão As pessoas vão descendo de ser gente Se transformando em divindade É ao contrário de quando a gente nasce Então ali já é a essência que está vigorando Está sobrevivendo na essência Na expressão mais pura de que ela é E uma criatura da divindade que ela é também A folha A terra A água Não são apenas substâncias São fórmulas São coisas São energias Que podem, evidentemente, salvar o mundo E muitas vezes salvar uma pessoa Quero mais Uma grande comunhão de amor Com meu povo Banto, Jeje, Queto e Nagô Os caboclos Preto, velhos e erês E deixa girar, girar Com inquis, voduns E orixás Agô 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 Abre os caminhos Seixo Toda esta riqueza miscigenada São etnias São multiplicidades de cânticos Jejes Banto Nagô Quetos Mussurumins Mandingas Quicongos Umbundos Bacongos Tchocue O que é 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 que é